E aí, aqui quem está falando com vocês, é o Leo e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou estar trazendo uma coisa muito pedida por vocês. No último episódio de Minecraft, se eu não me engano foi de Minecraft, um inscrito pegou e comentou pra mim colocar pra download a minha textura. E velho, eu vou estar trazendo isso pra vocês hoje, eu pesquisei e tal, e eu consegui colocar ela no Mediafire, Mediafire, sei lá. Enfim, só que tem um porém, eu vou estar explicando pra vocês aqui algumas coisas. Essa textura eu que criei, certo? Então, assim, como que eu criei essa textura? Eu peguei várias texturas e fui colocando, fui misturando, fui mesclando elas, uma coisa que eu achava bonita em uma, eu ia colocando em outra e tal, enfim. Então, ela tem alguns bugs, pode ter alguns bugs e tal, e ela tem que ser colocada uma em cima da outra. Como assim uma em cima da outra? É duas texturas que vocês tem que aplicar no Minecraft. Eu vou explicar pra vocês. Eu coloquei aqui, vocês vão baixar aqui joystick DG01 e joystick DG02. Feito isso, vocês vão apertar o botão da janelinha do Windows, mais o R. Aí vocês digitam porcentagem app data, porcentagem, dá o enter e vai aparecer essa pasta. Clique em ponto Minecraft e resource packs, beleza? Aí aqui em resource packs, vocês vão colocar as texturas que vocês querem. No caso, se vocês baixaram a minha textura, deixa eu atrás daqui. Assim que vocês baixarem a textura, já joguem aqui nessa pasta e ela já vai estar instalada. Só que tem um porém que em alguns computadores pode dar algum bug e eu vou estar ensinando vocês como resolver esse bug. É bem simples na verdade. Eu vou dar um corte agora no vídeo e vou mostrar pra vocês lá no jogo como que funciona, beleza? Então eu já volto com vocês. Beleza galera, eu voltei aqui com vocês. Já estamos dentro do jogo do Minecraft. E eu tirei a textura aqui pra mostrar pra vocês como que vai funcionar. Vocês vão apertar options, pacote de resources e vão vir aqui joystick DG. Não nem pras outras, enfim. Como vocês baixaram aqui joystick DG01 e joystick DG02. Vocês vão colocar primeiro a 02 e logo em cima a 01. Tem que ficar assim, a primeira e a segunda certinho. Assim não vai dar nenhum bug. Pode confiar que vai dar tudo certo, vai dar tudo nos trinques. Mas enfim, eu vou mostrar um pouco da textura pra vocês e tal. Ela já muda completamente o visual do Minecraft. Como vocês podem aqui, até o menu ela muda. Eu vou criar um novo mapa aqui. Modo criativo mesmo, modo padrão. Deixa eu criar logo. Pra mostrar alguns bugs que eu ainda não consertei nela. A maioria das coisas assim... Eu peguei da Faithful 32 ou 64, agora eu não me lembro. Se eu não me engano é a 64. Eu peguei várias texturas também famosas. Como a de um youtuber aí, Willzy. Se eu não me engano. Assim que eu falei pra vocês que eu fiz atualização e tal. E eu coloquei a textura dele na minha textura. Eu coloquei o link na descrição dele do canal e tal. Enfim. E velho, tem várias coisas. Como vocês podem ver aqui, o céu é bonitão desse jeito. Alguns sons mudam. A lava tem um brilho mais forte. A água é um pouco mais clara. Porém, a água tem um bug muito grande, velho. A água que eu ainda, pelo projeto, ainda não consegui arrumar. Se você colocar um bloco de vidro aqui assim, deixa eu mostrar pra vocês. Como vocês podem ver, a água não vai tá clarinha. Vai tá um azul bem escuro. Mas, realmente, pra mim, isso não me diferencia muito. Isso não me incomoda muito. Se você quiser, você tá livre aí pra modificar o resource pack e tal. Se você quiser entrar pelo Inhara e ir modificando tudo. Vocês estão livres pra fazer isso, beleza? Tem gente que não gosta, mas... Cara, se você tá baixando o negócio, pode fazer o que você quiser. Enfim. Como vocês podem ver aqui... Deixa eu colocar o... Ah, não. Já tá no máximo, já. Já tá no máximo. Iluminação máximo. Vocês podem ver, é bem mais tenso aqui debaixo das árvores. Tem do lado de fora aqui, ó. Vocês podem ver. E, velho, pra mim, isso daqui é a textura mais bonita que eu já joguei no Minecraft até hoje. Tem vários blocos, vários blocos. Diferentes e tal. Que não tem na Fightful. Eu ainda tô querendo mudar o bloco Glass dele. É, o bloco de terra e tal. Pra deixar um verde. Eu quero deixar todos os blocos de terra nesse verde aqui. Um verde bem forte, um verde bem bonito. Como você pode ver, tem uma grande diferença aqui pra essa área do que pra essa área. Isso é por conta do bioma. Mas eu quero que todos os biomas sejam verdes assim, um verdinho bonitinho assim. E eu tô tentando mudar isso, hein. Tá dando um pouco de dor de cabeça, mas... Bom, assim que eu fizer atualizações no Modpacks, eu sempre vou tá fazendo um vídeo falando pra vocês e tal. Enfim. Tem uma vila aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Só que... Ah, tem um porém também nessa... Nessa textura que eu quero mostrar pra vocês também. Poções. Agora eu não lembro o nome do negócio de poções, velho. É bancada de poções. Cara, eu não lembro o nome. Estante de poções. Eu não me lembro o nome. Provavelmente vai tá aqui, aqui ó. Suporte de poções. Aqui no suporte de poções, como vocês podem ver, o layout muda tudo. A fornalha também, eu já mostro pra vocês. Muda completamente o layout daqui. Só que tem um porém. Na nova atualização 1.10, eles acrescentaram um negocinho aqui. E na minha textura que eu uso pra pegar esses layout de menu aqui, ainda não foi atualizado. Então, assim que atualizar, eu vou tá mudando aqui na textura também. Relaxa e tal. E, velho. Mas vocês tem que ficar esperto pra colocar o... O que precisa aqui. Que no caso é Blade Rod. E, enfim. Fornalha também muda. Deixa eu ver se é nessa vila que tem um negócio de fornalha. Nossa, esse mapa aqui tá bem bonito, velho. Sério, eu gostei bastante desse mapa. Deixa eu vir aqui, mostrar pra vocês. Deixa eu quebrar tudo aqui. Isso aqui não interessa. Fornalha. Como vocês podem ver, muda completamente. E aqui também tem os negócios indicativos. Se você colocar um graveto, vai queimar meio bloco. Então, sim, você tem que colocar dois gravetos pra queimar um bloco inteiro. Se você colocar qualquer tipo de madeira, queima um bloco e meio. Qualquer tipo de... Daqui eu não faço a mínima ideia, velho. Carvão queima oito. Blaze Rod. É, graveto do Blaze, né. Queima doze. Bloco de carvão queima oitenta. E um balde de lava queima cem blocos. E, velho. Eu gosto bastante dessa textura. Essa textura tem me ajudado bastante. E ela não é pesada, galera. Essa textura não é pesada. Se eu não me engano, eu já fiz vários testes. Essa textura aqui, por incrível que pareça, pesa a mesma quantidade que uma Faithful 32. Sério, eu não tô mentindo. Eu já fiz vários testes, pelo menos no meu computador aqui. No caso do notebook, né. Que eu jogo no notebook. Velho, ela não pesa mais do que a Faithful 32. O que é muito bom. No caso, tive que dar um corte aqui que teve um barulho. Enfim, o que é muito bom. Ela é bem leve. Então, não interfere muito no desempenho do seu jogo e tal. O que é bem bom. Vamos falar a verdade. Que tem várias texturas aí que deixam o jogo bem pesado. No caso aqui, o meu notebook já não foi feito pra jogar. E ele roda tranquilamente aqui em 70, 80 PS. No caso, quando eu tô gravando, tá 60 FPS. Enfim. Galera, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Muitos que eu estava pedindo. E, velho, não tem coisa melhor do que você ver um inscrito pedindo alguma coisa. Você poder, é, fazer aquilo que ele tá pedindo. Já teve vários inscritos pedindo pra mim, no caso, gravar com outros youtubers e tal. E eu corri atrás, só que não deu certo. Mas, enfim, isso é pra um outro vídeo, talvez. E, cara, isso daqui é uma satisfação muito grande. Quando um inscrito pede alguma coisa, eu posso, é, tá no meu alcance fazer isso pro inscrito. Isso me deixa bem feliz, no caso. Mas, enfim, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, seu favorito. Comenta aí embaixo alguma sugestão, alguma dica. Uma coisa do modpack também é esse arco-íris aqui, que é bem bonito. Bem bonito mesmo. Mas, enfim, galera. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal para mais vídeos de Minecraft também, Survival. Temos vários outros jogos aí, vários outros gameplays no canal. Então, vai se inscrevendo, vai compartilhando aí com seus amigos. Se você gostou da textura, velho, compartilha com seus amigos, que é muito da hora. Ajuda muito o canal. Lembrando que ela mudou completamente também aqui o inventário, tá bom? Muda completamente mesmo. Já tem o suporte aqui pro escudo e tal. E já tá um negócio mais atualizado. Deixa eu mudar aqui pro game mod 0. Pra mostrar pra vocês como é que fica. Fica desse jeito aqui. Fica bem bonito também. Não muda muita coisa. Tem um cenáriozinho aqui atrás e tal. E pra quem gosta de jogar, sei lá, um Minecraft meio que medieval, vai gostar bastante. Então, compartilha, velho. E eu esqueci de mostrar uma coisa pra vocês. Base, deixa eu mostrar aqui. É que ela já jogou faz tanto tempo nessa textura que já nem... Já não é uma coisa mais, assim, tão diferenciada. Mas essa textura aqui muda várias skins dos mobs, assim. Da maioria dos mobs. Mudava o do creep, mas eu não gostei e eu modifiquei também. Deixei só o verdão mesmo. E, enfim, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, seu favorito. Comente aí embaixo alguma sugestão, alguma dica. Compartilhe com seus amigos pra ajudar o canal a crescer sempre, beleza? Eu me despeço a vocês. E tchau!